Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aqui um passo a passo bem simples de como você está ativando ou desativando a função status online aí no facebook Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando essa função, mas não sabe como, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, para você estar ativando ou desativando essa função, você vai estar entrando aí no seu facebook Entrando aqui no facebook você vai vir nessas três barras e aqui entrando nessas barras você vai estar vindo nessa engrenagem Entrando nessa engrenagem, aqui você vai estar descendo até encontrar a opção status online pessoal Aí você entra nessa opção, ah mas para que serve a função status online? Bom pessoal, ela permite aí que outros perfis vejam quando você estiver online no facebook Então, para você que não quer que os outros perfis vejam quando você estiver online, é só você vir aqui e está desativando a função status online Ele vai apertar se você quer estar desativando status online, você vem e desativa e pronto pessoal, a função status online foi desativada Caso você queira estar aí ativando a função status online novamente, você quer que os outros perfis vejam que você está online É só você vir e ativar essa opção e pronto pessoal, automaticamente ela ativa aí E agora todos os perfis vão ter acesso aí quando você estiver online no facebook Então pessoal, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima